Hello guys! Bom dia turminha! Como estão? E aí, como é que foi a avaliação? Foi tranquila? Eu recebi as avaliações de vocês e achei que vocês foram muito bons, tiveram um rendimento muito bom mesmo dos seus conhecimentos em relação à avaliação. E agora a gente vai ampliar esse conhecimento estudando aí a nossa unidade 3. Abra seu livro na página 28. Vocês vão encontrar aí unidade 3, é um assunto novo. Vocês vão escrever aqui em cima a data de hoje. Vão escrever também que este assunto é um assunto do segundo bimestre da avaliação 1. Lembra da forma como a gente fazia a identificação das coisas que a gente ia precisar para estudar? Então, era data, segundo bim, a v1. Ok? Então vamos lá. O que vocês veem aí nessa imagem? Eu vejo pessoas numa piscina, teacher. Isso mesmo, pessoas numa swimming pool. E pelo jeito, eles parecem atletas, não? Então, nós temos aqui o safeguard, o guarda-vida, salva-vidas, safeguard, in and an athlete. Um atleta, outra, ele, ela, certo? Então vamos desvindar esse mistério. O nome da nossa unidade são esportes e atividades. Ok? Vamos estudar. Vamos estudar. Olha, agora sim abriu a imagem e nós podemos perceber que duas pessoas estão conversando sobre uma outra pessoa. Por isso, ela usou aí, ó, a palavrinha ri, porque ela está falando, está se referindo a ele, a uma terceira pessoa, que não é ela, nem a pessoa que está próxima a ela, mas sim uma terceira pessoa. E as terceiras pessoas, nós já estudamos isso em português, que são ele ou ela, perfeito? E no inglês, é he para ele e she para ela. Great. E esse can, ele também já é um conhecido nosso, ele é o verbo poder ou conseguir. Então, como ficaria a tradução desta pergunta? Can he swim? Pode ele nadar? Só que a gente não fala dessa forma, né? Então, a tradução ficaria assim. Ele pode nadar? Porque, vejam bem, ele não saltou, o outro nadador já está chegando. E olha a expressão do rosto. Scared, está com medo. E a pessoa que está conversando com ela, tem um julgamento sobre isso que ele viu. I think, eu penso, he can't. Que ele não pode, ele não consegue. Olha aqui o can na sua forma negativa. Ok? Aqui o can está na forma interrogativa, está sendo utilizado em uma question, em uma pergunta. E aqui, em uma resposta negativa. I think, eu acho, he can't. Ele não consegue. Great. Vamos ouvir? Listen. Can he swim? I think he can't. Great. Vocês podem ouvir aí um pouco melhor na sua casa. E nós temos aqui outras atividades. Então, essa atividade aqui, natação, é swim. E para nadar, nós precisamos de água. Pode ser num lake, que é um lago, num river, sea, no mar. E no caso dos esportes, uma swimming pool, uma piscina. Listen and say. Vamos conhecer outros esportes. Acompanha no livro de vocês, na página 28. Jump rope. Jump rope. Não chega a ser bem um esporte, mas é uma atividade física. Great. Jump rope. Mas existem competições, né? Então, por isso ela está aqui junto com os esportes. Porque esportes e nactifres é o tema da nossa unidade. Olha aqui como se escreve. Jump rope. Great. Continuando. Play basketball. Play basketball. Jogar basquete. Então, esse basquete é um esporte. Percebam que atividade, rope. Rope está se referindo a corda. E atividade é um verbo, é uma ação. O jump é o pular. Ok? Então, jump rope. Pular, cor. O play é outro verbo. Jogar. Jogar basquetebol. Bola na cesta. Vamos continuar aqui. Listen. Play soccer. Play. Agora, com outra atividade. Qual é essa atividade? Soccer. Veja como escreve. Play soccer. É o jogar bola. Sim, existem as duas palavras e elas são para a mesma coisa. Jogar bola. Ok? Good. Play tennis. Play tennis. Então, veja. Eu tenho play para muitos esportes. Play basketball. Play soccer. Play tennis. Tênis. Look. Tênis. Escreve com dois N's. Ok? Temos mais duas imagens. Vamos conhecer como... Como é o nome delas. Ride a bike. 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 Great. Olha, você sabe andar de bicicleta? Eu aprendi quando eu tinha six years old. Muito legal, né? Muito legal, né? Se você ainda não aprendeu, sempre é tempo de aprender. E vamos conhecer a última activity, ou um sport. Swim. Swim. Swim é nadar. Então, alguns esportes eu utilizo. Play. Outros esportes. Eu uso o verbo e o nome em alguma coisa que caracteriza a atividade. Aqui, ó. É estar montado, né? Então, montado numa bicicleta. Ou passear. Então, ride a bike. Andar de bicicleta. Tradução. E tem outros que eu não preciso de nada. A palavra por si só já é atividade. Swim. Nadar. Great. Listen, point and say. E aí você vai ouvir e tocar, point, no seu livro. Great. Porque ele vai estar na ordem diferente dessa que a gente colocou aí. I can ride a bike. I can ride a bike. I can play soccer. I can play soccer. I can jump rope. I can jump rope. I can swim. I can swim. I can play basketball. I can play basketball. I can play tennis. I can play tennis. Então, nessa atividade, foi usado o verbo can. Eu posso. Eu consigo. I can. E esses nomes que nós acabamos de conhecer. Que falam da atividade e do esporte. Ok? Very good. Na próxima página, nós temos aí, listen, number, one, two, three, and say. E você vai dizer. Great. Mas antes, vamos dar uma olhada nessas pictures. Essas imagens são todas de esportes, afinal, nosso tema é esportes, certo? Mas essas fotos, elas são antigas ou elas são atuais? Bem, pela cor da foto, eu acho que elas são antigas, preto e branco, né? Essa é muito colorido. E também a outra dica que me faz pensar que essas fotos são antigas, são os uniformes. Mas, olha só, hoje em dia, as pessoas não usam roupas tão longas, tão folgadas. Vejam aqui os shorts dos jogadores, as meninas aqui do vôlei. Por isso que eu acho que são antigas. Por isso que eu acho que são antigas. Mas vejam, quais esportes nós temos aqui que nós já acabamos de conhecer? Nós temos o swim, o play soccer, ride a bike. Hum, mas esses, ó, o play basketball, mas esses dois são novos. Esse aqui é o play volleyball e este outro é play baseball, great? Então, vamos ouvir e numerar essas fotos aí. Pay attention. One. One. Number one. O que vocês escutaram? Barulho de som de águas? Então, este aqui, letter F, vai ser number one. Two. Eu escutei um barulho assim, ó. Qual desses esportes tem um barulho desse? Que parecia de uma tacada. O baseball. Great. Three. Three. Hum, eu escutei um barulho de quadra, o tênis assim, fazendo aqueles barulhinhos. Qual é a atividade de quadra? É, esse daqui pode ser também, mas eu vou colocar aqui no baseball, number three. Depois a gente confere. Next. Próximo. I escutei um barulho de chute em uma bola, então eu vou de soccer. Play soccer. Play, esse é number four. Who's next? Five. Five. I love this sound. Eu amo esse som, esse é o som do vôleibol. Um ataque, alguém levantou e a outra pessoa cortou. Então, esse é o five. Play vôleibol. Six. Ride a bike, o som de uma roda fazendo a curva assim, né? Esse é o bike. Ride a bike. E ficou com o número number five. Ok, turminha? Logo abaixo nós temos uma atividade unscrubble and write. Vamos fazer juntos? E aí você vai descobrir que atividade é essa. A primeira, nós organizando as letrinhas formou a palavrinha sim, que é a atividade de cantar. Ok? Próxima. Essa atividade que nós aprendemos hoje. Eu vou escrever, você vai me dizer aí, ó. Ride a bike. Andar de bike, andar de bicicleta. Próxima. Eu sei que tem play aqui, mas bora organizar. Play, play, soccer, great. A próxima. Ah, essa tá fácil. Essa é swim, nadar. E a última é play o quê? Play, baseball. Será que é baseball? Base. Base. Tem a palavra em base? Ball. Ok. E aí você, após organizar essas palavrinhas, você vai ligar com a imagem que tem aí no seu livro físico. Percebe? Você vai organizar aqui ao lado e depois vai ligar com a figura. Correto. Great. Como pede aqui embaixo. No livro digital ele é um pouquinho diferente. Good? Então, por hoje ficamos por aqui. E aguardo vocês na próxima videoaula. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Obrigado.